Continuando a nossa série de vídeos, hoje eu e o Vini vamos te mostrar de pertinho como ganhar privacidade, dividir ambientes e conseguir segmentar melhor o teu ambiente aí na tua casa, no teu escritório, enfim. A gente vai jatear um vidro transparente pra mostrar um produto bem específico e legal da Rush, não é isso? É isso mesmo, Lucas. E o mais legal de tudo, fazer tudo isso sem abrir mão da luminosidade do teu ambiente. Esse produto aqui é incrível e vai te dar uma praticidade e um acabamento que você nunca viu nessa forma do Faça Você Mesmo. Vamos lá? Bom, antes de iniciar, é muito importante lembrar que a superfície precisa estar limpa, descontaminada, livre de sujeira, pó, gordura. Então, fazer a limpeza com álcool, um detergente neutro, um desengordurante, é muito importante pra não ficar aquele acabamento feio, tá? Perfeito. Aqui a gente usou uma buchinha, o vidro já estava utilizado, você vai perceber que talvez ainda tenha uma mancha ou outra, mas a gente só reutilizou pra gravação. Aí na tua casa o vidro vai estar 100% novo, então basta higienizá-lo, tirar qualquer tipo de poeira, algum resquício de alguma coisa e não vai estar zero bala pra ganhar. Exatamente, Lucas. E aí a gente, pra dar um efeito bem legal, a gente vai fazer uma máscara bem simples, com duas fitas, cada uma de um tamanho, uma menor e uma maior, uma de 24mm e a outra de 48mm, e aí pra poder fazer um efeito mais interessante, né? Você pode usar, por exemplo, no box do banheiro, etc. Na sua casa você faz da forma que você preferir, ou ele completo, ou com menos pedaços, desenhos, enfim, usa a imaginação. Vamos lá? Bora! Bom, agora que a gente passou as fitas, vai lembrar que a fita mais superior é onde eu vou ficar segurando, pra eu vim poder aplicar com segurança aí a tinta e deixar um efeito bem bacana. E é lógico, a gente colocou mais duas fitinhas aí pra mostrar bem como que fica e aí você vai explorar a tua criatividade no teu ambiente. Exatamente, vamos nessa. E pra ajudar na aplicação, a gente vai utilizar a nossa ferramenta de aplicação, que é o Comfort Grip, o gatilho aplicador, pra você ter mais conforto e mais uniformidade na tua aplicação. Lembrando que a tampinha, ela é uma tampa de segurança, então pra abrir não adianta fazer força, é só apertar aqui nessas ranhuras, como vem indicado aqui na tampa, e ó, abriu. O encaixe do Comfort Grip é feito simples assim, aperta as orelhinhas dele aqui, ó, e pronto. Lembrando que o produto tem bastante carga sólida, bastante pigmentação, então é importante demais você agitar a lata vigorosamente pra poder ter uma homogeneização melhor do produto e ter um acabamento bem legal ali e ter até um rendimento bem melhor, né? Boa! Vamos lá? Agora, você me ajuda aí, cara? Vamos nessa. Lembrando que esse produto não precisa dar duas demãos dele, em 5 minutos você já vê o resultado, que é bem rápido. Eu só vou dar uma demão cruzada pra cobrir os pequenos espaços onde eu não passei direito, porque o produto tá transparente, então eu acabo não vendo exatamente os poros e os pedacinhos que ficam pra fora, tá? Lembrando que o cruzado é sempre interessante, pessoal, que vai cobrir todos os pedaços que você acabou não colocando ali, dando uma uniformidade na hora da aplicação e dando um acabamento bem mais legal. Bom, rapidamente, o produto já secou. E, gente, sério mesmo, vai ficar incrível. Vou tirar aqui a fita pra vocês. Bora lá, né, Vini? Vamos lá. Vamos virar aqui pro pessoal ver do outro lado, né? Já dá pra perceber aí o efeito, né? A diferença, como ele fica bem fosco, um vidro opaco, né? Mas agora, tirando a fita, vocês vão perceber como fica bem legal. E assim, coisa de menos de 5 minutos, né? Foi rapidinho. Acertagem. E aí, a questão de imaginação, né? Você pode usar... Conchê. Boa. Pra fazer um projeto decorativo, pra usar ele de forma mais funcional, pra ajustar na casa alguma janela, etc. E é isso. E pra comprovar que a luminosidade realmente se mantém, a gente vai mostrar aqui a prática. Dá um segundinho aí. Olha só. Com o que a gente consegue garantir total luminosidade no seu ambiente. Bem bacana, né? E você encontra onde esse produto? Ali vem em casa. É isso aí. Esse é o resultado final. Tem a sua janela jateada por você mesmo. Exatamente. E é algo que você mesmo pode fazer. Não é difícil. Só se atente fazer em um lugar que tenha uma ventilação bacana. E tá tudo resolvido. Bem rapidinho mesmo. Perfeito. Parece mágica, mas é rush, olha. É isso aí. É isso aí. aufgei. É isso aí. É isso aí.